Alienígena existe? O Projeto 7 procura vida inteligente fora da Terra, analisando ondas de rádio do espaço desde 1980. Embora não tenham encontrado evidência de vida extraterrestre, os responsáveis pelo projeto acreditam que ainda é cedo para tirar conclusões. Nosso Sistema Solar possui 8 planetas. O Sol faz parte da Via Láctea, que possui 200 bilhões de estrelas. Nossa galáxia é apenas uma das 100 bilhões de galáxias do universo visível. Mais de mil planetas foram descobertos fora do Sistema Solar desde 1995, alguns até parecidos com a Terra. Aqui, o ingrediente mais importante da vida é a água no estado líquido. Marte e Europa, Lua de Júpiter, podem ter água líquida. Apenas a Terra possui vida, que começou há 4 bilhões de anos. Fósseis de centenas de milhões de espécies já foram encontrados. Mas somente a nossa espécie apresentou inteligência suficiente para produzir tecnologia. Há mais de um século, estamos enviando ondas de rádio espalhadas pelo espaço. Embora não haja evidência de vida extraterrestre, o universo é vasto e pode haver vida. Talvez até buscando contato. Música 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 Música